Ela se sentou, fechei a porta de casa para ver se seu pavor diminuía, para abafar o som dos choros que ecoavam porta fora. Servi a ela um copo de água, tomei o menino em meus braços, mas nada do que fazia parecia amenizar o sofrimento dos dois. Só depois de algum tempo, Maria Cabocla me disse que fugia do marido, que estava louco, ensandecido e que as outras crianças haviam se embrenhado na mata. Senti um arrepio só de pensar que aquele homem adentrasse a casa para buscar Maria Cabocla, além de me dar umas pancadas por ter violado a regra de que não se deve meter em briga de marido e mulher. Com esse trecho do romance, Torto Arado, vencedor dos prêmios Oceanos e Jabuti, e também vencedor do prêmio Leia de 2018, do autor baiano Itamar Vieira Júnior, começo aqui agora mais um Poucas e Boas. Bom, o assunto hoje principal, lógico, é Lázaro Barbosa, o assassino lá de Goiás, da região de Cocalzinho, ali próximo daquele povoado de Girassol, no estado de Goiás, que deu o maior trabalho à polícia há 20 dias. Eu não sei. Eu confesso que, de fato, a geografia do lugar facilita muito para quem já conhece e, portanto, está fugindo. Eu reconheço também que a polícia tem que ir com cuidado, mas, sinceramente, 20 dias para 270 homens com helicópteros, com toda a estrutura da polícia militar demorar tanto para pegar esse cara. pode ter certeza que, ou ele estava sendo muito bem protegido por uma quantidade razoável de pessoas, ou, de fato, a nossa polícia está longe de ser uma polícia eficiente. O fato é que, pelo sim, pelo não, Lázaro, durante 20 dias, atormentou aquela região e os policiais, claro, seguem ordens. Eu duvido muito que se tivessem aqui, na Bahia, tivessem pego aqui o pessoal da Caatinga, precisava ser 270, não. pegava aqui o pessoal da Caatinga, que tem experiência aí nesse tipo de captura pela mata e colocasse lá que eu duvido que demorasse uma semana. Eu duvido. Mas os soldados seguem os seus comandantes e, às vezes, os comandantes não querem, evidentemente, se comprometer, já que o caso era mediaticamente bem conhecido no Brasil e acabou demorando tudo isso com e terminou com a morte de Lázaro. Vocês estão vendo aí cenas que correram o Brasil inteiro de quando ele foi colocado na ambulância. Colocado não, foi jogado na ambulância. Tem cenas também dele no hospital que eu não vou mostrar aqui. não, 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 não me submeto a esse por mais que ele tenha sido um bandido eu não vou colocar aqui porque respeito às famílias, né? Vou colocar aqui a cena de um morto que todo mundo já sabe que está morto já vira aí nas redes sociais eu não vou aqui evidentemente mostrar mas vocês estão vendo aí que o homem deu trabalho e com certeza a troca de tiros e ele sabia ele tinha certeza que ele ele não ia não ia jamais sair vivo dessa por isso que ele estava fugindo depois de matar cinco depois de estuprar várias mulheres ele sabia que dessa ele não ia escapar então está aí o final e por falar também em polícia eu queria aqui pedir ao Supremo Tribunal Federal eu sei que não vai me ouvir mas eu vou pedir logo ao Supremo Tribunal Federal que faça logo o processo de santificação de Lula faça logo o processo de santificação diga logo que ele é o homem mais honesto desse país é a alma mais honesta ele é o Jesus Cristo e pronto baixa aí um decreto sei lá uma norma e pede ao Vaticano e santifica logo o Lula porque o ministro Ricardo Lewandowski hoje teve a coragem de declarar nulas todas as provas do caso do Cid de Atibaia e do terreno de do Instituto Lula isso não tem nada a ver com o Moro eles estão se aproveitando da situação porque isso aí foi uma delação da Odebrecht a Odebrecht chegou confessou o crime disse que de fato estava comprando deputados políticos com propina fez uma delação premiada para limpar o nome da empresa e devolveu inclusive dinheiro ao Estado foi grana que a Odebrecht deu para o Estado e reconheceu que participou de um ato de corrupção não foi o juiz Moro sabe não foi o PT que falou não foi nem o Supremo não foi a própria Odebrecht que chamou e viu que a situação estava difícil e disse não eu vou aqui fazer um acordo e fez um acordo de leniência devolveu o dinheiro aos cofres públicos que ela tinha superfaturado nas suas obras e entregou provas concretas do envolvimento de vários políticos na falcatrua entre eles está o Luiz Inácio Lula da Silva provas concretas e agora vem o ministro Lewandowski que me perdoe ministro o senhor está abusando de sua autoridade aí declarar provas nulas Lula já é candidato já não vai ter nada contra ele porque vai começar lá debaixo do zero o senhor quer o que com isso dê logo faça logo aí baixe uma norma se isso é possível se a constituição deu ao senhor e ao supremo tribunal esse poder baixe logo uma norma e santifique Luiz Inácio Lula da Silva pra gente não ficar porque o que o judiciário brasileiro está vivendo é um processo de absoluta desmoralização e não espere que o público vai perceber isso não porque o público tem mais é medo do que respeito hoje pelo STF hoje ninguém quer um processo na justiça porque ninguém confia mais no juiz depois que o STF fez isso com Sérgio Moro não tem um cidadão de bom senso nesse país que acredite mais na justiça brasileira vocês desmoralizaram a justiça brasileira vocês disseram para todo mundo do país olha há interferência no judiciário as decisões tomadas pelos juízes não são isentas elas têm um pedido aqui uma influência ali é o poder executivo que controla o poder judiciário ou o poder judiciário quando está contra o poder executivo é uma oposição taxativa ou seja o judiciário não está aplicando a lei e a constituição o judiciário está aplicando o que lhe interessa porque essa decisão não ajuda Lula em nada porque Lula já está livre leve e solto é candidatíssimo e pode se eleger presidente da república porque com Bolsonaro até eu ganharia a eleição porque ele não vai a lugar nenhum pode ser que ele não caia do que ele já está porque tem um segmento aí de pessoas que você pode pegar o vídeo Bolsonaro roubando assaltando porque só aquela cena de Bolsonaro tirando aquela máscara daquela menina aquilo ali já seria motivo de uma revolução num país civilizado mas é como se não acontecesse nada como se não acontecesse nada isso foi o presidente da república um presidente da república que chega um deputado na casa dele e diz olha mostra a documentação e diz a ele que a compra das vacinas da Covaxin estão estranhas no mínimo presidente é estranho isso aqui isso nunca houve e ele diz vou entregar a polícia federal e não faz nada só isso aí já seria motivo para um presidente da república perder o seu carro mas no Brasil não no Brasil tiraram Dilma que fez pedaladas que é também um crime de responsabilidade não estou aqui isentando não Dilma mas Dilma cometeu a pedalada o Collor lá atrás foi tirado do cargo por causa de um Fiat Elba que ele não tinha como comprovar que aquele ali foi propina um Fiat Elba certo e logo depois ele ainda foi inocentado pelo próprio Supremo das acusações feitas no momento em que entraram com o impeachment dele ele foi empichado mas as acusações foram tiradas tanto é que ele é senador hoje isso prova que há uma longa distância entre política e o nosso juri de cakes porque se Collor não era culpado daquilo então minha avó é que vai ser a culpada tenha paciência Dilma fez as pedaladas e foi tirada do cargo Bolsonaro se você fizer uma lista dos crimes que ele já cometeu já era para ele estar longe da presidência da república e não poder ser candidato nem a vereador durante pelo menos aí uns 15 20 anos mas como ele tem o centrão sob o seu controle e o centrão cobra caro quem está pagando tudo isso somos nós então vamos parar de santificar os outros parar com essas presepadas que isso acaba tirando mais ainda a moral porque o STF a gente sabe que tem pessoas sérias lá mas Gilmar Mendes e Lewandowski Gilmar Mendes Lewandowski Dias Toffoli num país sério não seriam ministros do Supremo porque as decisões são absurdas até tem piada aí na internet as pessoas já perceberam isso quando a polícia estava atrás de Lázaro por exemplo eu me lembro de um meme na internet que foi eu dei risada pra caramba Gilmar já estava perguntando as pessoas já prenderam já prenderam o Lázaro eu preciso soltar já prenderam o Lázaro Gilmar não deixa um bandido preso mas não deixa um soltam todos é abre as corpos sabe a torta é direita então pode ser que até as ações desses ministros tem amparo na lei eu não estou dizendo que não tem amparo na lei mas o contrário também não teria amparo na lei se eles deixassem a coisa andar como manda a boa república também não tem amparo na lei porque a gente sabe que as leis brasileiras tem pra todos os gostos esse arcabouço de leis aqui você vai encontrar sempre uma lei que você vai se basear pra tomar uma decisão pra justificar o que você está fazendo mas eu estou falando aqui do ponto de vista ético do ponto de vista moral e até do ponto de vista social e político não há mais necessidade senhor ministro a não ser que o senhor queira de fato dar a Lula a Aureola de Santo aí está na hora bom para encerrar teria hoje na Câmara de Vereadores de Heliópolis uma sessão mas eu soube que a sessão foi adiada eu imaginava embora não quiseram me dizer os motivos do adiamento mas eu imaginava que essa sessão seria para a votação da doação dos dois terrenos para o colégio estadual Zé Danos e Souza na verdade para o governo do estado pra que ele pudesse já acelerar o processo da construção do daquele poli complexo poliesportivo que será administrado pela escola mas a sessão foi adiada né e tudo indica que o prefeito pediu ao presidente Cláudio Ivan Alves para marcar uma reunião com os vereadores me ouvi dizer que essa reunião seria na próxima quinta-feira como ainda não tenho detalhes preciosos eu vou apenas comentar aqui e assim que tiver uma decisão mais concreta eu eu passo detalhadamente para vocês mas Câmara de Vereadores hoje não teve nem vai ter reunião e uma reunião do prefeito com todos os vereadores convocada para a próxima quinta-feira vamos ver se desta vez o vereador Doriedson consegue conversar com o prefeito Mendonça tete a tete é isso bom por hoje é isso aí um abraço a todos vocês até a próxima se associa ao canal que ainda não está associado se inscreva lá dê um like no vídeo espalha esse vídeo por aí e até uma outra oportunidade